Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e hoje a gente recebe os desafios da quinta semana de desafios do passe de batalha. E também o desafio da quinta semana do Wolverine. No desafio de hoje você precisa localizar um caminhão de transporte atrás, que a recompensa é um glider do Wolverine. E pra isso basta você vir pra esse local aqui do mapa, do lado do farol. Nesse ponto aqui, essa mini ilha, em cima dela vai ter o caminhão de transporte atrás, que basta você se aproximar e você completa o quinto desafio do Wolverine. E nos desafios dessa semana você precisa vasculhar 7 baús no domínio do destino, no caso no parque agradável. Você precisa eliminar 3 oponentes na doca desleixada, dirigir um carro no pântano gloop até a toca do gato em menos de 4 minutos sem sair do carro. Então pra isso, você precisa entrar em um carro dentro do pântano gloop e ir até a toca do gato em menos de 4 minutos sem descer do carro. Pra isso você pode utilizar alguns desses caminhos aqui. Lembrando, o carro se movimenta mais rápido por estradas, então evitem caminhos de terra. No quarto desafio você precisa coletar anéis flutuantes no castelo do coral. Os anéis flutuantes são esses círculos azuis que ficam em cima de pontos específicos no castelo do coral. E esses daqui são todos os locais onde você encontra esses anéis flutuantes. Basta você coletar um anel desses daqui e você já vai ter completado esse desafio. Você também vai precisar utilizar um veículo, no caso um carro, pra pular por anéis de fogo nas fontes salgadas. Pra isso então, basta você pegar um veículo qualquer e vir até esse local aqui. Você vai encontrar um anel de fogo que fica nesse local. Então basta você passar por qualquer um desses anéis de fogo e você já completa esse desafio. No sexto desafio, você precisa fazer um robô Stark dançar. E esse desafio você pode completar em qualquer uma daquelas naves que caem no início do mapa, que fica com uma fumaça azul em cima, ou também nas indústrias Stark, no novo local em cima da Fazenda Frenética. Pra isso você vai precisar de uma granada de dança. Basta você acertar um robô com essa granada de dança e você completa esse desafio. Você precisa destruir um devorador. Os devoradores você encontra em locais específicos do mapa. Nesses locais aqui então, você pode encontrar o devorador, essa estrutura preta gigante. Ela é difícil de ser destruída, então esse desafio aí pode ser feito em grupo. Então basta você se dirigir a qualquer um desses locais. Lembrando, não são em todas as partidas que os devoradores aparecem nesses locais. Mas são nesses locais aí que você possivelmente vai encontrar. Você também vai precisar causar 500 pontos de dano a oponentes na autoridade. E por fim, no último desafio, causar 500 pontos de dano a oponentes nas indústrias Stark. Então, esses daí são os desafios da semana 5 do passe de batalha. Eles não estão muito difíceis. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar todas as notificações. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!